E também na COP26, aqui no Brasil, o presidente da Caixa falou sobre as ações do Banco na preservação do meio ambiente. Uma das iniciativas da Caixa no desenvolvimento socioambiental do Brasil é o Caixa Florestas, que vai investir R$ 150 milhões por ano na recuperação e conservação de florestas e no apoio às comunidades mais vulneráveis. Está previsto também o plantio de 10 milhões de árvores em todo o Brasil nos próximos cinco anos. As primeiras mudas já começaram a ser plantadas nas nascentes do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, para quem não conhece o Brasil, ele corta basicamente quase todos os estados do Nordeste e é fundamental. Então, nós estamos plantando nas nascentes. São mais de 1.500 nascentes e é aquilo que a gente está falando. Quem que está plantando também? Muitas vezes nós doamos as mudas, a grande maioria, se não 100%, para as pessoas carentes.